Alô Fernando, feliz aniversário meu brother Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama, cabelo pesco e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada Não sei com uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ato, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choro, nivela Passageiro do Brasil, São Paulo, punida E sobrevivo em meia zona, ficou vadia Periferias, vielas, cutiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, furoro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez então Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão, no meu escuta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintinho, brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e clores O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar De dentro dele a favela, são poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda, o que a mente tenta esquecer Olha o patalho, vejo estrada que eu trilhei Uma foto, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina franca Neco trama de estilo, pra ser se for Tem que ser, se temer é milho Dentro o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde E Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória é hora Essa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de mordeiro Pesadelo, hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí, sou marido O resto de canto é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar ali Dari um filme, uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei de São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a cané, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Dos, câmera e ação, gafanda, cena vai O bastardo, mas o filho pado, sem pai Rei, senhor de jeito eu sei Bem quem você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé, cê disse que era bom E a sua vela ouviu, nada não tem Por isso que Red Bull, tenis, não é que fuzil Admitou, seus carros é bonito, é E eu não sei fazer internet, vídeo cassete Buscar roloco, atrasado eu tô um pouco Se for, eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão, de carnaval A carnaval eu vim da selva, sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com o meu esbolo, eu tenho mil Mil fita, inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Xinga e fala gira, gira não, dialeto Esse não é mais seu rock Subiu, entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Nois é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia, seu filho quer ser preto Ah, que ironia Colo o ponte do Tchupac, e aí que tal o que cê diz? Sente o medo, o drama, vai Tenta ser feliz Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer E te diz, conta seu aperto E parei de madeirite, de vergonha eu não morri Tô firmão, eis me aqui, você? Não, cê não passa quando o mar vermelho abrir Eu sou humano, homem duro do que tubral Oba, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante, pele barba e ouço funk E de onde vem os diamantes Da lama, valeu mãe, negro drama Aí, na época dos Barracos de Paula, na Pedreira Onde cê está? O que cê deram por mim? O que cê fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí, o rap fez ser o que eu sou Ice Blue, Ed Rock, KLJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90, século 21 É desse jeito Aí, você sai do guento Mas o guento nunca sai de você, morô, irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você, morô Sabe por quê? Pela sua origem, morô, irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu tô livre, eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí, dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça e vida Do que é assim que é Renascendo da cisa Firme e forte, guerreiro de fé Magabundo, nada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau